A incensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fecha o latido O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi tratado assim Assim, cabeça armado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser o amado Vai, meu coração Não merece ser o amado Estou desarrasando E é sempre tempestade Vai, meu coração Não merece ser o amado 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 Não merece ser o amado